Música Oi gente, mais um recadinho no Twitter da vovó Pergunta de arroba Kátia Loira Vovó, quando você leva o carro pra trocar o pneu, o borracheiro aperta muito a sua roda? Ô Kátia, você é uma vagabunda, viu? Porque eu não preciso apertar agora, ele deve apertar a tua roda, teus peitos, tua buchaca Tudo ele deve apertar, menos a minha Pergunta de arroba Feiticeiro Vovó, o padroeiro do Corinthians é o São Jorge, e você é o dragão? Padroeiro do Corinthians é São Jorge, eu sou o dragão que gosta de uma espada bem dura Não com aquela espadinha que você tem que enfia no c... e fica mole Pergunta de arroba Bruninho Vovó, o que você vai deixar de herança pros seus netos? Uma dentadura quebrada? Pelo nome, você deve ser um viadinho pra fazer uma pergunta dessa Melhor deixar uma dentadura quebrada do que uma bunda f***ada, que nem a tua Bruninho, olha o nomezinho dele Pergunta de arroba Malcasito Vovó, passei na tua casa e te vi com uma vassoura na mão Você vai varrer ou vai voar? Não vou voar não, essa vassoura é pra varrer a b***a que teu avô deixou naquele saio daqui Pergunta de arroba Saldanha Vovó, quantas milhões de varizes você tem nesse corpinho enferrujado? Ó, não tenho variz nenhum agora O teu vovôzinho deve ter um c... de monte de variz naquele p***o enrolado no c***o acabado dele, tudo isso Tu encarca, vovó? Tu encarca, vovó? Tchau